Sincronizando! Epa, peraí que deu errado aqui. Já comecei o jogo, vou sincronizar agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, caralho. Sincronizando! Yay! E rei pessoas, que saia de volta para o primeiro vídeo da nova série do canal de Sonic de Master System. Por que que eu escolhi esse jogo? Porque eu precisava de um leve descanso. Sim, do Castlevania, cara. Nossa, aquele jogo, sinceramente, me tirou do sério, cara. Eu esperava que o jogo ia ser difícil, mas não chegar num ponto que eu me senti jogando Kizumaru. Quem jogou Kizumaru sabe que eu só não sei ficar horas ali pra passar uma parte e tal. E vai, volta, e o que deixou a coisa mais próxima ainda foi o fato de eu... Será que eu consigo usar? Não. Foi o fato de eu usar Save State também, que a gente usa bastante lá no Kizumaru. Porque, cara, é umas fases complicadíssimas de passar, então... Você passar Kizumaru sem Save State, tu tem que treinar no Save State, praticamente. Porque senão vai ficar horas ali e vamos pegar uma vida. Yay! Se não tem uma coisa que eu sei desse jogo é... Não! É morrer! Se tem uma coisa que eu sei desse jogo é que ele tem muita vida. Todas as fases tem vidas, praticamente, se não me engano. E eu sei onde estão elas, então vamos ver se eu pego. Só tem uma que eu acho que não dá pra pegar. Que é da fase do boss, lá do... Do... Como é que fala? Ah, esqueci o nome! Da fase de água, porque... Ai! Eu achei que eu consegui passar ali rápido. Ele perde velocidade, né, cara? É diferente do de Mega. É sempre por causa da limitação do videogame. Putz, eu não vou pegar bônus. Eu já estou vendo isso. Eu ia pegar uns continues, mas não vai ser hoje. E, pelo menos, se não me engano, quando tu tá com zero na Cega 10. E teoria confirmada. Ah, o que eu tava querendo? O que eu tava dizendo mesmo? Yeah! Agora eu posso ficar mais tranquilo. Porque é uma série que eu vou ter menos trabalho num geral. Porque é uma coisa que eu percebi editando. Quando a gameplay, ela tem um conteúdo interessante. Eu falo isso, tipo assim, conteúdo de... Da gravação, da locução, né? Podemos assim dizer. Eu tenho menos trabalho de editar. E faz sentido. Porque quando você tá num assunto... Não tem muito o que você... Sabe? Se você cortar o negócio, você vai cortar o conteúdo do seu vídeo. Então, não tem por que eu cortar uma coisa que tá legal de assistir, tá? Uma conversa que tá fluindo. Aí, quando o jogo é difícil... Já não tem tanto disso. Porque... Como podemos dizer... Você vai morrer muito. E nisso, tu vai perder assunto. E outra, também nem compensa você conversar tanto. Porque... Você vai ficar discutindo ali alguma coisa e beleza. Vai passar, sei lá... Algumas horinhas, né? Porque se o jogo é difícil, tu vai demorar pra passar. E resultado final. Tu vai ficar, sei lá, uma hora falando um negócio. E o cara que tá vendo o vídeo... Ele vai ficar uma hora vendo você morrer em uma parte. Até porque quem já fez isso... Você vai saber o que eu tô falando. Você jogar e conversar. Desconcentra. Então, você joga com menos atenção. E, obviamente, você vai morrer mais. Principalmente se você não tem o jogo decorado. Que, por exemplo, é um caso do Sonic. Eu já usei esse jogo aqui trocentas vezes. Então, eu jogo ele quase que no automático. Então, isso aqui vai ser uma gameplay, provavelmente, bem menos editada. Já que... Eu vou saber o que eu tô fazendo logo. Eu vou morrer menos. E vou conseguir comentar mais, né? Foi uma coisa que... No começo, eu fiquei meio frustrado, né? Com a série de Castlevania. Porque não ia. Seguinte, não ia pra frente. Aí, aqui vai ser um negócio diferente. Eu achei que tinha espinha aqui embaixo. Aí, ó. Eu falo que tem um jogo decorado, mas nem tem. Eu peguei a vida? Ah, peguei. Enfim, né? Então, agora eu posso ficar mais... Ah! Agora vamos pegar o bônus. E agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo, né? Pra jogar. Porque eu sei que... Eu não vou morrer tanto. Eu vou conseguir fazer gameplay fruir com R bom. Talvez, se der, eu até consiga zerar o jogo numa tacada só. Lógico, eu vou dividir os vídeos, né? Como eu sempre faço. Mas, no bruto, eu posso gravar tudo hoje e terminar. Eu vou ver quantas vidas eu consigo pegar no máximo aqui. E tentar perder o menos possível, né? Porque no final do jogo, ele te recompensa. Não é recompensa, mas ele faz uma pontuação geral, né? Aí ele pega os pontos que você foi acumulando nas fases. Tipo, os pontos que você pegou, é... Por passar a fase com um tempo menor. De ter pegado os anéis, né? E coisa do tipo. E ele pega também a quantidade de vidas que você acumulou. E a quantidade de continues. E no caso, eu acabei de pegar um continue. E eu vou tentar ir pegando todas as vidas da fase. E pegar as dadas dos bônus, né? Porque aqui, se você conseguir ser anéis... Tcharam, uma vida. E vamos nessa. O negócio simplesmente pulou. E me deixou ali no vácuo. E aí? Mais um dos motivos que eu selecionei esse jogo pra gravar aqui. É que esse foi um jogo que fez parte da minha infância, cara. Foi um dos primeiros jogos do Sonic que eu joguei. Não foi o primeiro. Como eu sou geração 2000. Basicamente, os primeiros contatos que eu tive com os jogos do Sonic. Foram os 3D. Porque eu tive full station. Então, obviamente, não ia ter Sonic lá. Ah, tem uma vida aqui. He he, boy. Se eu pulasse errado. Eu tinha caído no espinho de moeda ali, amigos. Enfim. O primeiro contato que eu tive com o jogo do Sonic era 3D. E na época, eu lembro que foi um negócio que nem me chamou tanta atenção. Falei, cara, eu gostava do Sonic porque eu conheci o desenho dele. Ou, no caso, Sonic X. Não aquele desenho da Rede Manchete. Até porque também na minha época eu não passava, né? E eu não tinha internet pra pesquisar um troço desse. Mas foi sobre bem depois, né? Que tinha outros desenhos do Sonic. Sabia que tinha o Sonic X. E eu era mó fã do personagem. Falei, porra, Sonic é da hora pra caralho. Aí eu queria jogar um jogo que fosse, tipo, na pegada do Super Mario. Ou seja, que fosse 2D. Porque os jogos que eu tinha jogado eram jogos 3D. E, nossa, eu não sabia que dava pra pegar ali. Caralho! Eu tô jogando a versão de Master Sista ou eu tô jogando a versão de Game Gear? Porque eu lembro que a versão de Game Gear dava pra você pegar ele lá no ar. Na versão de Master Sista. Que eu me lembrasse e não dava. Que eu me lembrava, né? E agora eu descobri que dava. Estranho. Mas, enfim. Os meus contatos que eu tive com a série Sonic foi jogos 3D. Se não me engano, foi o Sonic Heroes e o Sonic Unleashed. De Play 2. Pera, é só um segundo. Pera. Ah, mas é brincadeira isso aqui, velho. E para o próximo vídeo teremos... Cadê a bolha? Cadê a bolha? Caramba, cara. Quer ver que eu não gosto de fazer de surpresa, cara? É incrível isso. Quê? Em breve, na sexta. Sincronizando. Pois é, eu tive que fazer um pequeno corte aqui. Porque chegou a gente em casa. E aí me complicou um pouquinho a situação, né? Porque eu não gosto de gravar com gente aqui em casa. Então, né? A pessoa já foi embora. Ainda bem. Então agora podemos voltar ao Game Play, né? E onde eu estava comentando... Ah, é. E aí que tá. Eu tinha o Play, então eu não tive contato com jogos 2D. E eu não achei aquela coletânea... Que tinha, né? Eu acho que era o Sonic Mega Plus, se não me engano. Que tinha todos os jogos do Mega. Acho que tinha também o Sonic CD. Então, cara. Os jogos que eu conheci foram todos 3D. Play, né? E aí eu... Um dia eu fui na casa de uns primos meus. Que tinha esse jogo de Master System. No caso, se não me engano, é o que vinha na memória. Não sei qual Master System que era. Mas eu sei que... Acho que era o 3. Não lembro qual que vinha com o Sonic na memória. Mas eu sei que esse vinha com o Sonic na memória. E eu falei... Caralho, cara. Existe um jogo do Sonic. Eu não vou pegar mais moedas. Porque senão eu pego uma vida. E não entro no bônus. E a vida eu posso pegar no bônus. E ainda pego e continue. Maravilha. Eu falei... Caramba, cara. Existe Sonic 2D? Acho que aqui tem uma vida, né? Não. Então a vida é subindo. Eu... Ah, não. Aqui. A vida é... É. A vida é aqui, ó. É outra fase que tem uma vida. Você tem que se jogar no buraco pra pegar ela. Como eu descobri isso, eu não sei. Mas eu descobri. Enfim, os caras tinham o Sonic de Master System. Cara, existe Sonic de Master System? Quer dizer... Existe Sonic 2D? E... Eu fiquei encantada com o jogo, cara. E, obviamente, toda vez que eu ia lá, a única coisa que eu queria jogar era essa aqui. Mas o cara que eu ia jogar o Sonic de Master System. Eu era aquele cara chato. Eu peguei uma vida! Não! Ah, mas tudo bem. Se me engano, os bônus daqui, eles têm um... Um número determinado de bônus, né? Depois que você pega esses tantos de continue, você para de entrar no bônus. Não lembro quantos. Só sei que eu perdi um. Enfim, vamos para a próxima fase. Ah, essa daqui é a fase maldita, né? Que além de... De como posso dizer... Fazer a tela ir pro lado, né? A tela vai sozinha. Ou seja, ela não te acompanha. Você acompanha ela. Tem das malditas... Ah, sim, jogo! Muito justo isso aqui. Foi exatamente um dano que eu recebi. Eu não matei o inimigo, não. Não, 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 não. Jogo mentiroso do caralho. Maldita hitbox! Enfim, essa aqui não é... Daquelas fases que... A tela te acompanha, a tela te prende, né? Aí, para completar, os caras botam... Mais para frente, né? Eles vão botar uma ponte que quebra. E aí você tem que esperar a... Não vou bater mais no C, não. Porque você me quebrou ali aquela... Aí os caras botam aquela ponte que quebra, né? E cai. É aqui que tem a vida... Ai, filha da puta! Pegou de surpresa ali, cara. O inimigo... Aqui, ó. Exatamente aqui. Aí o que você tem que fazer? Tem que esperar a tela ali. Aí você vai. Porque, ó. Se você for correndo, você vai chegar no final da tela. E no final da tela não tem nada. E a tela vai te... Não vai deixar assim ir para frente. Tu vai cair. Porque tu vai acionar, né? As pontes quebradas. Quebrável. Aqui, ó. Aqui que tem vida. É a boca de água lá altão, né? E você consegue voltar. Aí... Você não consegue ir para frente. E... Você acaba caindo. É, esse é o problema dessa parte. Mas fora isso, cara. Até que o resto é bem tranquilo. Consegui ir de boa. Essa fase deve ser um porre, né? Para quem faz speedrun. A menos os caras que sabem bugar. Mas os caras que bugam, eles... Bugam. É isso que serve passar mais rápido, né? Será que eu consigo pegar os 50 anéis? É, agora acho que não mais. Não peguei tudo ali, né? Deve ter pegado todos lá atrás. Vamos ver. Ah, consigo. Consigo. Se tiver mais alguns, eu consigo. Só preciso entrar no bônus. Ai, que desespero. Mas consegui, cara. Enfim, esse foi um jogo que eu, cara... Eu acabei viciando. O problema é que, obviamente, o videogame não era meu, né? Só que teve um dia que eu consegui pegar o emprestado. E foi onde eu zerei ele pela primeira vez. He he, boy! E a partir dali, cara, foi... Eu peguei... Eu lembro que eu tinha pegado... É... Também eu cheguei a jogar outros jogos naquele Master System. Que eu zerei no primeiro dia, cara. Porque o jogo não é difícil. E quando eu era pequeno, eu zerei pouco jogos, tá ligado? E eu consegui zerar esse. Então, né? Dá pra ver que o jogo é tranquilo. Mas o motivo... Mas o não, né? A explicação de um dos motivos do porquê eu peguei ele pra jogar aqui. Que eu consegui comentar bem. Consegui fazer tudo. Nossa, esse gameplay vai ficando bosta. Porque já é a décima vez que eu falo a mesma coisa. Mas é isso, cara. O negócio é ir pegando a experiência. Que é uma coisa que eu sempre digo, né? As primeiras gameplays vão ser ruins mesmo. Tudo que você for fazer na primeira vez vai ficar ruim, cara. E esse foi um negócio que eu demorei pra aprender. E foi por causa disso também. Outro dos motivos do porquê eu desisti das coisas. Porque eu não sei se eu posso dizer que isso é síndrome de perfeccionista. Porque geralmente o cara que ele é perfeccionista, geralmente não se assume perfeccionista. E esse é um dos motivos que faz ele ser perfeccionista. Por quê? Eu explico. Ah, eu peguei uma vida. Ainda bem que eu entrei aqui, cara. Eu falo. Compensa você pegar os bônus porque tu pega mais de uma vida... Aê! Agora eu vou correr pro final da fase. Se não... Opa! Caramba, agora que tenso. Ah! Dois segundos. Fugui. Enfim, o cara que ele é perfeccionista, ele não se diz perfeccionista. Por quê? Porque ele vai fazer um trabalho e ele sempre vai ver o trabalho dele como ruim. Mas ele vai ver como ruim porque ele sabe que existem coisas melhores e que pode ser melhor. Mesmo às vezes ele não tendo condições, né? Porque às vezes, por limitação, você acaba fazendo um trabalho menos melhor, né? Como diria o Chaves. Do que se a gente já tivesse, por exemplo, um equipamento bom, cara. E aí, o que acontece? O cara que é perfeccionista, ele sempre vai achar o trabalho dele ruim. Ele não é... Eu creio eu... Não posso estar fazendo bosta. Eu sempre... Hoje não digo... Um... Dois... Três... Quatro. No próximo vai três, amigos. Deixa eu ver. Eu tô concentrando porque... Se você errar aqui, tu se fode. Ele tem oito hitbox, né? Então se você dá uma mais ali e ficar parado... Tu cai! Mas enfim, consegui passar ele tranquilo. Enfim, o cara perfeccionista... As pessoas, eu acho que a visão que elas têm sobre um cara ser perfeccionista é aquele cara que ele vai ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas trabalhando até o negócio ficar perfeito. E o defeito disso é o fato dele ficar tanto tempo trabalhando em algo que às vezes pode atrasar. Essa é a visão que a gente tem de perfeccionista. Como eu não sei a definição certa, né? Não vou pesquisar no Aurélio aqui. Mas a visão que eu tenho do perfeccionista é aquele cara que ele vai ficar horas e horas fazendo, mas não quer dizer que ele vai conseguir chegar ou que ele vai ficar horas fazendo mesmo. Porque às vezes o cara vê e fala, pô, esse trabalho tá ficando ruim. Aí o que acontece? O cara pode desistir. Porque se o trabalho não sair do jeito que ele quer, pra que ele vai lançar? Entende? Então eu acho que esse de real, esse de real é bom, esse é o real defeito do perfeccionista. Ele vê o trabalho dele como ruim e às vezes ele acaba por não concluir e ele desiste. E aí que eu tava chegando no ponto, que eu tava comentando, né? De eu ter essa símbolo perfeccionista. Porque teve muita coisa que eu deixei de lançar por conta de eu achar que ficava ruim ou desanimar. Esse é o real ponto, cara. Você tá fazendo uma coisa e você vê que o negócio não tá ficando do jeito que você esperava, porque eu sou um cara que bota muita expectativa nos trabalhos. Então às vezes eu falo, cara, eu vou fazer isso aqui, eu tô com uma ideia muito boa, esse trabalho vai ser foda. E às vezes a ideia é boa. Porém não adianta você ter uma ideia no papel e não conseguir tirar ela. E aí que tá. Quando a gente começa a fazer uma coisa, o maior problema é tirar as ideias do papel. Porque a gente vai errar. Já que a gente não sabe. É que nem, você vai desenhar pela primeira vez, tu vai fazer uns rabiscos. É assim que começa uma criança desenhando. Não é um desenho... O desenho de uma criança, tipo lá, de dois, três anos, não é um desenho com formas. E... Ah, a Esmeralda ali, amigas, eu lembro. Eu achava que a Esmeralda ficava na segunda fase. Acho que isso virou padrão do Sonic 2. Morreu! Que vergonha! Eu vou fazer esse mundo e a gente vai pro próximo episódio. Eu já tô adiantando isso, mas ainda vai demorar uns quatro minutos pra eu terminar isso aqui. Eu tô indo rápido, né? Porque eu já conheço o jogo. A Esmeralda tá fazendo cagada, né? Tipo, sai daqui! Se eu tivesse confiado e ido pra frente, eu tinha conseguido. Mas a questão é... A gente vai... Por exemplo, a criança vai desenhar... Ela vai começar desenhando uma coisa com formas aqui. Ela vai desenhar um ser humano que é um palito. Nem isso, né? Uma criança nova, bem novinha mesmo, ela vai começar com rabisco. E aí ela vai progredindo. Ela vai entendendo as coisas, vai vendo onde ela erra. Porque aí você também é uma coisa, né, cara? É... O... Aí você vai ver, sei lá, no dia seguinte você vai falar... Cara, ficou bom o que eu fiz. Isso você vê no dia seguinte que você terminou. Aí você vê daqui um mês, dois meses e tal, você fala... Cara, se você continuar, né? Óbvio. Porque quanto mais tempo você trabalha em algo, mais você evolui. Porque é experiência, né? Obviamente. E com a experiência tu vai ver e falar... Caramba, eu errava muito. Pera aí, eu vou deixar isso aqui, que isso aqui ele ajuda. Aí eu vou passar menos perrengue na fase, né? Deixa eu pular certo aqui, que se eu pular errado, eu caio isso. Eu caio, morro. Né, amiguinhos? Ai, ai, saudades guiossas. Ele ainda posta vídeo, só eu que não acompanho. E aí, comentário aleatório. Pera aí. Enfim. E com o tempo a gente vai ver que... O que a gente achava bom... Hoje já não é bom, é ruim. E esse é o processo. Só que a grande questão da vez... É que é uma coisa demorada. Você não vai ver os seus erros na primeira. Ou às vezes tu vai ver os seus erros, mas você não vai conseguir ver como resolver. Por exemplo, eu tenho um negócio... Não tem um negócio não. Eu quero ser compositor, vocalista, blá blá blá. Quero que é uma banda, né? Em geral. Aquela coisa de meio adolescente é fazer o quê, né, cara? Eu tô na idade. Talvez daqui a uns anos eu olho isso aqui e falo... Putz, eu era muito infantil por ter esse sonho. Ou não. Vai que dá certo. Nunca se sabe. Normalmente não vai dar, né? Mas, enfim... Aí eu componho músicas. E tem um erro que eu percebi que eu cometo, só que eu não sei como resolver. Que eu vou e crio, né? Tá, eu crio a melodia principal. E em cima dela... Nossa, peraí que a minha garganta tá seca. Tomar água é bom, cara. Vamos tentar coletar isso aqui bem rápido, né? Pra não ter risco de eu perder o bônus. É que eu já falei. Não adianta você coletar os negócios e acabar o tempo, né? O tempo aqui diz muito do negócio. Mas, enfim... Aí eu crio uma música. E nisso eu tenho que adicionar as coisas. Por exemplo, eu criei a melodia principal. Aí eu tenho que adicionar a batida. Eu tenho que adicionar a melodia secundária pra acompanhar a melodia principal. E nisso de adicionar as melodias secundárias, os elementos... Eu acabo poluindo... Eu acho que eu não vou conseguir coletar uma vida por moeda. Peraí que eu tenho que subir aqui. Eu acabo poluindo a música. É, não consegui mesmo, não. Talvez dava, mas eu fiz tudo errado e blé. Então, talvez eu... Talvez não. Aí eu acabo poluindo a música, né? Já falei poluindo a música umas três vezes. É o que eu falo. A gente vai evoluindo. Hoje eu comento muito mal. Daqui uns 40 vídeos eu vou estar bem melhor. E vou olhar isso aqui e falar... Putz, eu era ruim. Se eu já vendo os vídeos de Mega Man X... Eu já percebi que eu era ruim... Que eu melhorei. Que eu era mais ruim do que eu era hoje. Imagina! Então, eu vendo isso daqui uns 300 vídeos. Esqueci que a tela me corre. Ai, ai. Queria eu... Passar o zero de você morrer pra ter aquele monte de vida no final. Mas... Fazer o que, né? Enfim, antes eu tava comentando... Ah, é. E eu gero uma música com poluição somora. Então, você escuta um monte de coisa tocando. Às vezes tá dentro da teoria certa. Tipo, a batida tá no tempo. As melodias tá no tom. Mas algo ali tá errado. Porque você escuta o negócio, mas você não entende o que tá acontecendo. Fira um fuzuê do cacete. E esse é um problema que eu tento resolver. Mas... Me falta experiência ainda. E aí, voltamos naquele ponto de desistir e ser perfeccionista. Porque... Você faz o negócio... E tu vê que o negócio não tá indo pra frente, cara. E você não quer lançar. Só que... A real questão é... Você tem que lançar. Porque você só vai ser bom se você errar e aprender com os erros. E o cara que é perfeccionista, ele não quer. E o que que gera? Ele não vai pra frente. Então, a gente tem uma visão de que ser perfeccionista é bom. Porque é um cara que ele vai... É, ele vai pra frente. Ele vai evoluir. Mas não. Eu tenho essa visão que o cara que ele é perfeccionista é um cara que ele só vai regredir, cara. Porque ao invés dele evoluir, ele vai parar no caminho. E todos os problemas que ele for fazer, ele vai acabar parando e vai... Vai ficar na mesma. Não é que ele vai regredir. Mas ele não vai pra frente. E isso é uma coisa que eu notei, né? Que é uma característica minha. E é algo que eu tento mudar. Se eu pegar aquilo... Amor, amigos! Quase que eu caí ali. E eu tento mudar, tá? E esse canal... Ele está sendo praticamente um experimento. E algo que tá mudando um pouco essa... Eu tô usando esse canal pra... Como pode dizer... Ai, ai, ai. Eu evoluir! Podemos assim dizer, tá ligado? Porque eu já lancei gameplays que não eram tão boas, cara. As gameplays de Castlevania... Só ficaram legais as duas últimas, né? Porque o segundo episódio eu não curti tanto. Mas as duas últimas só vão ficar legais porque... Só vão ficar. Porque no momento que eu estou gravando, eu não postei ainda. Eu tô editando elas. Como eu já adiantei anteriormente, eu sempre gravo com antecedência. Então eu sempre tenho... Opa! Vamos lá! Vamos ver se agora eu consigo pegar uma... Putz! Esse aqui tem um lugar bem específico pra você pegar os negócios. É bom que ele tá com bastante moeda, né? Mas eu não sei... Onde que ele desce. Eu peguei! Eu continui! Eu vou tentar pegar as vidas. Tô tentando me concentrar aqui porque... Esses bons é complicadinho, cara. Você conseguiu pegar tudo e tal. Nossa, tinha outro de continue ali. Ah! Brincadeira! Eu não sabia. Se eu soubesse que ia cair, eu tinha pegado mais lá em cima, cara. Mas fazer o quê? E onde que eu tava comentando? Ah, é! Porque eu tô usando isso aqui pra evoluir nesse sentido. De tá produzindo. Porque, cara, direto. Isso é uma coisa que... Eu literalmente, eu luto pra manter esse canal no ar contra mim mesmo. Porque o cara que é perfeccionista, de novo, não sei se eu sou, né? Eu tô... Eu falo, acho que perfeccionista não fala que é perfeccionista. Então eu não sou perfeccionista. É só um defeito que eu tenho adiantado. Mas, enfim, né? O que eu quero dizer é... Que quando eu desanimo, cara... Às vezes eu não quero produzir nada. Que nem... Teve dia que eu deixei de gravar porque eu não tava animado. Eu falei, cara... Às vezes eu parava a gravação porque ela não ficou boa. E isso já aconteceu bastante. Não nesse canal. Porque como eu disse, eu já fiz vários, né? Eu falo isso nos outros. Então... Esse chefe que é um porre, velho. Se você não tomar cuidado, você se fode. Porque ele te... Porque a explosão te pega e quando você bate nele, ele te joga, né? Pro negócio. Então você tem que dar um jeito de... Eu queria dar mais dano nele pra matar mais rápido. Porque esse chefe, ele tem outra pegadinha. Tu pode morrer depois que tu matar o chefe. E, obviamente, isso não é legal, né, amigos? Aqui, aqui, ó. Ficou bom. Falta quantos? Ui! Ui! Eu achei que ia bater nele. Calma, eu vou pegar nessa aqui. Deixa o assunto pra depois. Aê, caralho! Eu não... Aliás! Agora eu fui lembrar. Já passou de 10 minutos. E eu não fiz o intervalo. Bom, eu vou botar na edição aí, né? Já não é a primeira vez que faço isso. Eu vou deixar esse assunto para o próximo episódio. Pois, como prometido... Eu ia terminar esse episódio aqui. Porque o episódio está muito longo. A minha ideia é postar vídeo de 20 minutos, não de 25, né? Já que esse... Como esse assunto... Ah, é! Foi porque eu enrolei, né? Porque eu fiquei um tempo fora. Então vai dar um tempo menor aqui. Mas, enfim, cara. É isso aí. Até o próximo episódio. Vamos continuar da Labyrinth Zone. Eu acho que essa série vai terminar junto com Mega Melinted. Então, até isso. Valeu, falou, fui!